Fala galera, estamos aqui no Aquário Itaquera para conhecer... Vamos lá? E hoje está a turma toda aqui. Olha Tota, legal, olha. Olha. Tá pegando que tinha solta. Legal, legal. De uma motora. Adão, o shopping é parque. Legal. Olha, tem o parque de diversão. Aqui é a biblioteca. Aí vocês podem ir lá onde você quer ir, com a chance de ir mais. Aqui é a biblioteca, aí vocês podem ir lá onde você quer ir, com a chance de ir mais. Agora nós vamos fazer o passeio de o Patinhas. Ai, ai. Patinha. Vai passear no bar Patinho? Tu tá com medo, Tota? Não, pula pra sair. Ah, depois ela vai tirar. Aham. Ai, Luara. Tô sem nadar, gente. ... Tem peixe? Tem! Ai! Segura! Não tem que segure, não Tota? Uma hora depois, agora é a hora do bate-bote, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Música